Fala meu povo, bem vindos ao terceiro vídeo da terceira temporada de Killing Eve É, e todo mundo só quer falar disso, o vídeo só serve pra uma única coisa É isso aqui ó, é isso, que maneiro, toma aí, beijos e até a próxima, tchau Eu venho por meio deste vídeo, oficializar que eu passo pano para a Mielanel, sim, sempre Caraca, a gente passa muito pano, cara Gente, ela botou uma criança na lixeira e eu ri, depois que eu ri eu fiquei uau, é outro nível de psicopatia Cara, não tem sentido rir disso Eu ri, e eu fiquei tipo, sabe, quando você ri, depois você derrete assim Como o meu primeiro impulso foi rir dessa gente Caraca, cara Quer dizer, foi ela exatamente que botou, mas ela tava ali se divertindo da situação Que nem você, exato E ela não parava, mas chegou uma hora que meu senso crítico falou Cris, aí eu fiquei, calma, é a Mielanel, essa Mielanel, sabe, ah, para Caraca, passa muito pano para a Mielanel, cara Muito, mas eu não tenho mais pano para passar, eu já estou usando a minha roupa para passar pano para ela E eu fico impressionado, porque assim, nos comentários, parece que a grande maioria das pessoas pensa exatamente dessa forma Meu amor, é só você que não pensa Eu tô muito errado, porque eu fico desesperado Então você tá sozinho nessa Aqui, o link para o grupo de Killing Eve lá no Telegram tá aqui na descrição Boa Não esquece de deixar seu like, não esquece de se inscrever no canal A gente tá recebendo bastante mensagem de novos inscritos no canal que estão encontrando a gente através de Killing Eve Só para vocês entenderem por um breve histórico como nós chegamos aqui em Killing Eve Foi muito sem querer, aquele negócio de Tô vendo um Big Brother, depois do Big Brother aparece dois episódios Exato, aí a gente assistiu os dois episódios quando passou depois do Big Brother A gente já tinha visto, enfim, a gente cobre premiação há muitos anos E a gente já tinha visto Sandra Oh e a Jory Comer ganhando prêmios e tudo mais A gente não entendia A gente olhava e falava, ai gente, nem deve ser bom Preconceito idiota que você olha só porque Ai gente, é a mesma atriz de Grey's Anatomy Nem deve ser bom Mas é aquele preconceito de que você tá vendo muita série e não tem tempo e aí você Eu não quero ver isso Eu nunca quis, aí de repente você tá viciado passando pano pra Vila Nela Enfim, aí a gente assistiu os dois episódios Depois a gente maratonou as duas primeiras temporadas lá no Globoplay E aí infelizmente a série não é exibida simultânea Brasil-Estados Unidos Mas a gente tá passando esse perrengue aí Perrengue chique de criador de conteúdo De baixar a série que a gente não gosta de fazer isso Porque dá muito trabalho, gente Sem mimimi de discurso é só porque dá trabalho dois cabeças É errado É errado, mas eu não tô falando por isso que a gente não baixa, entendeu? A gente não baixa porque dá preguiça mesmo E aí a gente decidiu fazer essa cobertura aqui Porque é uma série muito boa, a gente gostou demais Mas é uma paixão meio visceral que acontece com o Yvie e com o Vila Nela E aí a gente decidiu fazer essa cobertura Baixar a série é errado que nem a Vila Nela, né? É É errado, mas a gente baixa rindo É É É Passando pano pra pirataria? Não Mas... Não pode passar pano Não pode passar pano É criminalidade É crime Mas a Vila Nela é ficção, então posso E aí a gente acabou ficando viciado na série Não dava pra esperar sei lá quando pra assistir essa série aqui no Brasil Então estamos aqui Mas a gente faz cobertura de outras séries Então Outlander tem conteúdo no canal Westworld tem conteúdo Várias séries da Netflix, da Amazon, do Globoplay, da HBO, da Fox Do Quinto dos Infernos, quando brota a série e vem vídeo aqui no canal Ó, uma coisa eu garanto Hum Se o Globoplay virasse Globoplay É, o Globoploi Globoplay Ele virasse pra internet e falasse assim As pessoas da internet, fiquem tranquilos que a terceira temporada aqui em Lívia Chega daqui a tanto tempo Eu ia esperar Eu ia esperar Mas não avisa Mas não tem previsão Não fala comigo Aí eu vou vendo mesmo É Bom, se você tá chegando agora aqui no canal Dá uma vasculhada no nosso conteúdo Eu acho que é legal pra você se entender com as coisas que a gente faz E não ficar só preso no conteúdo de Killing Eve É Vê as outras coisas que eu tenho certeza que você vai curtir bastante Vai E obrigada a todo mundo que está mandando mensagens Elogiando os vídeos de Killing Eve Elogiando a cobertura Eu sei que quase ninguém fala da série no Brasil Tem algumas pessoas que falam sim Mas quase ninguém fala Não é super trend Mas a gente tá aqui para enaltecer este casal maravilhoso Que agora Oficialmente Não, 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 não É um casal maravilhoso Ah tá, na sua cabeça Na minha cabeça, ué Agora é ou sempre foi? Porque esse discursinho não pega Eu sempre quis que fosse Ah Mas elas não colaboravam Quer dizer, Vila Nell até sempre colaborou muito Já tinha tido sonhos eróticos Dava um perfume, um vestido Enfim, Vila Nell investia no relacionamento Eve era um pouco mais resistente Mas até que neste momento Quem tomou a iniciativa, Panda Mendes Foi Dona Eve Hã? Ela que levantou a cabeça para beijar Tu tá... Que isso, Cris? É óbvio que foi Ela que levantou a cabeça Não foi Comenta aí Quem você acha que tomou a iniciativa Eve ou Vila Nell? Cris, você tá viajando Não tô A Vila Nell pousou em cima dela Pousou Como se fosse uma arpia assassina Foi Olhou na cara dela e falou Qual é o meu cheiro? E aí ela deu um beijo nela Não Claro que não Aí A Vila Nell que foi Ela fica nervosa Não A Eve Ela não pode cair nessa Ela já está nessa Não tá Não tá Panda Mendes No final que ela tá ouvindo a vozinha de Você queria que eu estivesse aí Você queria que eu estivesse aí Ela desligou com raiva e desespero Mas depois ela ligou e ficou Ah, você queria que eu estivesse ali Quase que um mantra Paixão o nome disso Não é paixão não Paixão Isso aí é síndrome de Estocolmo Ninguém tá preso Psicologicamente Eu aposto que tem casos de síndrome de Estocolmo Ah, essa Vila Eu não me importo Olha Esse episódio Eu queria dividir esse vídeo em duas coisas O primeiro é o enaltecimento do beijo E o segundo Aliás, gente Assim, um parênteses muito importante Pra todos vocês Vamos lá Quando vocês forem Tweetar pra mim Ou mandar uma mensagem No grupo Ah, por favor Ou mandar um inbox No Instagram Qualquer coisa Qualquer mail Como se você for mandar um pombo-correio Aqui pra casa Ah A primeira mensagem Que vocês têm que mandar é Cris e Panda Vocês já assistiram o episódio Dessa semana? Isso Aí a gente vai responder Não Ou não A gente vai responder não Porque é assim Vocês assistem muito rápido E esse O vídeo só sai Assim que a gente assiste o episódio Exato Então Se não saiu o vídeo Não assistimos o episódio Isso Mas pergunta antes Acho que é de bom tom A gente começar por aí a conversa Aí depois Se a gente tiver falado sim Você dá o spoiler Isso Você fala do spoiler Que você quiser A Cris tomou um spoiler Essa semana Porque gente Eu recebi um tweet assim Cris E o que foi aquele beijo Da Yves na Vila Anel Aí eu fiquei Oi? Não, é feio Ainda bem que tu não me contou Eu ia ficar chateada Mas eu fiquei chateada Gente Do fundo do meu coração Total Vou te encontrar Sabe? Mas enfim Este episódio Então eu queria dividir Esse vídeo em dois pedaços O primeiro enaltecimento Desse relacionamento maravilhoso Que eu tipo muito E o segundo momento É Na verdade Uma coisa que a gente ignora Porque Yves e Vila Anel São muito intensas E elas ocupam muito Do nosso tempo Na nossa vida Entendeu? Me faz perder o sono E a gente fica pensando nisso Por que que é um episódio Por semana só Tinha que ser maratona Vila Anel Maratona Ivy O que que foi? Você por acaso Fala até baixinha Tinha a conta de você Você por acaso Passa seus dias Pensando na Vila Anel Que nem a Ivy ficava É só pra eu saber É só pra eu saber Se eu deixo meu bigode crescer Pois é Por que o marido da Ivy Tinha um bigode de respeito? Ah não Jamais Nem em Mitinique Não Ah tá bom Mas eu gosto muito de Vila Anel Ivy Eu gosto das duas Na verdade Ah tá Entendeu? Vou é? É Elas ali Eu aqui Falando Maravilhosas Isso aí Enfim A outra parte Que a gente não comenta Estamos no terceiro episódio A gente comentou muito por alto Mas a gente caga solenemente É o roteiro da série Existe um crime acontecendo E sendo investigado Isso Existe um MI6 Existe os 12 Existe uma organização criminosa acontecendo E a gente fica o que? Olhando a cena Durcinho de pelúcia Falando Meu Deus É pra isso que eu vivi Então assim Vamos tentar falar da outra parte um pouquinho Ou não importa? Importa Importa Existe uma investigação A Ivy tá trabalhando com uma galera Sim E essa Cara Eu não entendi quem é essa galera ainda Que a Ivy tá trabalhando? Eu não entendi Porque eu pensei que era assim Não Não Eles são Tipo uma organização De fachada Tipo uma revista De fachada Uma coisa assim Pelo que eu entendi Comenta aí se vocês entenderam Alguma coisa diferente Eu não entendi o que é aquilo E eles investigam coisas Mas eu não sei porquê Tipo jornalistas Investigativos Mas eu não sei porquê Assim Originalmente Eu não sei Para quem eles levam informação Entendeu? Sim Isso é nebuloso pra mim Acabou? É Eu tô pensando Se eu pensei em alguma coisa Além disso Mas é nebuloso mesmo pra mim É porque a Ivy agora tá lá Ela conta um montão de plano bizarro Que eles não deveriam saber Ela fala um monte de coisa mesmo Ela falou tudo Ela contou a história dos dois inteira Mas vou te dizer Eu acho que na primeira temporada A Ivy era uma mulher Muito curiosa Muito Enfim Ela tava à frente Do cargo que ela ocupava Ela sempre investigava Mais do que podia E precisava E por conta disso A Carolyn convidou ela Pra entrar lá Naquela organização Pra investigar Especificamente a Villanel Sim E aí dali Ela acabou sendo agregada Na segunda temporada No grupo do MI6 Então ela virou oficialmente Uma agente Dali do MI6 E foi expulsa no final Exato Só que ela fala Nesse episódio Uma parada Pra aquele menino Que tá trabalhando com a Carolyn Ela fala assim Ele vira pra ela E fala assim Ah eu andei lendo Uns casos Que você trabalhou Pro MI6 Junto com o Kenny E eu não sei Se você tá ligada No negócio Mas eu acho Que você precisaria Andar com uma proteção Isso Porque gente Ela foi Sofreu alguns atentados Isso foi antes De encontrar a Villanel Isso Villanel Qual o seu problema Com a Villanel Sério Você tem questões Pessoais com a Villanel Eu acho Eu não sei Se eu gosto dela Aí Ela responde pra ele assim Cara Não As pessoas que trabalham No MI6 Deveriam andar Inclusive sozinhas Porque sabe o que acontece Com as pessoas do MI6 Que andam com proteção Aí ele o que? Aí ela E mete o pé Aí tu fica com aquela cara De como assim? Só que agora Pensando bem assim No contexto da história geral Eles são Toda organização secreta E a gente já viu isso Em 007 Em vários outros filmes De espião Investigação e tudo mais O seu maior perigo É a sua própria instituição Isso Porque é ela que te coloca Numa super furada Investigando coisas Muito secretas E se essas coisas Muito secretas Pagam muito Sua organização Precisa meio que Apagar aquilo ali Isso sempre acontece No meio do processo Sim E eu acho que é mais ou menos O que está acontecendo agora Com a Carolyn Porque eu acho que Eu acho que Quem matou o Kenny Foi o MI6 Eu acho que É a responsabilidade Do MI6 É a morte dele Aí isso que aconteceu Com a Carolyn Foi pra gente pensar Que tem alguma coisa A ver com os 12 Sim Quando na verdade O alvo dos 12 Não era a Carolyn Era o contador Porque a grande parada Políticos E alvos que tem Informações políticas E criminosas E criminosas de alguém Eu acho que os 12 Deve ser uma parada Tipo o G8 O G12 Tipo os 12 maiores Países do mundo Nossa É e aí é tipo Japão China Estados Unidos Dos Rússia Inglaterra Deve ser essa galera Toda Imagina se nessa Distopia Os 12 É a ONU Ah mas eu acho Que é uma parada Dessa Bem politicona Assim mesmo De manipulação Mundial Sabe E aí Porque a Vila Nel Viaja muito Se ela viaja muito Para matar Ela já matou O japonês Ela já matou O italiano Ela já matou O francês Inglês Americano E eu acho que Essa é uma das maiores Pistas assim Dessa história De que realmente São interesses políticos Que movimentam Esses assassinatos E é claro Que a Carolyn Virou um alvo Muito grande Porque ela tinha Um filho investigando Essa parada Clandestinamente Ela montou A parada Ela montou O grupo Clandestinamente Mas meio que Todo mundo sabia No momento que ela montou Os doze sabiam Mas era fora do escritório É E ela é amiga Do Constante Gente Ela é amiga De todo mundo Que é gigante Nesse grupo dos doze Não Constante Não os gigantes doze Mas tipo Todo mundo Que tem um cargo De liderança E de conhecimentos E contatos No grupo dos doze Se ela tem Óbvio que Outras pessoas Do MI6 Tem também É Eu acho que ela Virou tipo Descartável Entendeu É tipo John Wick É tipo John Wick Nossa você foi muito certa Agora Entendi Que acontece no terceiro John Wick Que ele começa a ser Perseguido pela própria Instituição que ele servia Eu acho que é muito Essa pegada Que tá acontecendo agora Entendeu E aí eu acho que E aí ser assassino É certo nesse mundo É Tipo John Wick Exato Tipo John Wick A vilanel Você tá tentando me convencer Não Sai da minha cabeça A vilanel é o John Wick Amor Não é Ela é o Kilda Reeves Feminino Gente Mas tipo Para a vilanel Ela é bandida Não é bandida Olha meu amor Ela é charmosíssima Ela é uma psicopata Meu amor Você já imaginou Chegar numa loja E encomendar um perfume Com uma história Com uma narrativa Por trás daquilo Eu preciso fazer isso um dia Eu preciso sentar Na frente de um moço E falar assim Moço Deixa eu te explicar O que eu quero Que o meu cheiro transmita I own the place Mas eu acho que você Iludia esse perfume Eu também Porque eu não gosto Não, esse amadeirado Eu não gosto de jeito nenhum De jeito nenhum Mas teria algum fundo De laranja ou de lavanda Porque eu gosto De uma baunilhazinha Não, mas aí você vai falar isso, né? Não Não Eu vou falar a narrativa Porque a narrativa é bonita Cara, mas assim O cara era um centurião E se tornou um imperador Na história dela Sim Então além de amadeirado Não faz sentido Não faz sentido na narrativa Qual centurião virou o imperador? Todos morreram Então Faz sentido É Faz sentido porque um centurião Pode evoluir para um senador E o senador pode evoluir Para um imperador Tipo Pode, tá bom Mas não aconteceu Mas pode Como é que tu sabe? Tu conhece todos os imperadores de Roma? Todos os centuriões também Essa pergunta Eu tô fazendo Valer meu argumento Ai, acredito que você fica muito doida Depois que assiste Que lê nível Ai, eu passo O alvo dos doze Era o contador Tá Que ele sumiu Seis milhões de euros Sim Só que o Como é que é o menino? Constantin Não, o menino O menino que morreu O filho O Kenny O Kenny Ele já estava investigando Essa parada E tá na conta panda Tu tá metido com esses doze aí Que eu sei Por isso que tu não vai com a cara de velanela Então Mas aí O que que acontece? Como é que ele sabia Do sumiço desse dinheiro Antes Do Constantini Antes dos doze Tipo Ele tava um passo a frente Não, mas eu acho que ele tá metido Nesse rolo Ai Se ele tá um passo a frente Dos doze Dos doze não Pelo menos do Constantini Essa galera ali Como é que o MI6 Foi matar ele? Tipo Não tem sentido isso Não Não foi o MI6 Que foi matar ele A gente tava tendo Na nossa teoria Que o MI6 Foi matar o Kenny Só que não faz sentido Se a morte dele Tem alguma coisa a ver Com a investigação Que ele tava fazendo Então Não se sabe Por que que essa conta Que tava desativada Começou a ser mexida novamente Não se sabe Essa é a premissa O Kenny Pode ser Pode ser que ele Tenha feito transferências Verdade Mas a grande pegada É o quanto ele sabe E aonde ele consegue Chegar com as informações O Kenny era muito bom E a Ivy já tinha falado isso Isso é perigoso Nesse meio de espionagem E investigação A Carolyn Ela tem contatos Em todos os lugares Inclusive nos doze E ela não verbaliza Os contatos que ela tem Então ela tem esses contatos E a gente que lute Pra entender a cara dela Porque ela também Não faz expressão nenhuma Sem expressão E eu acho que é muito Tá se montando Meio que um quebra-cabeça E aí é uma teoria minha Não conheço os roteiros Dos livros E não sei qual foi a ordem Que o criador Começou a Luke Jennings O nome do criador Eu não sei a ordem De história que ele colocou Mas eu tava pensando Na primeira temporada A Ivy está contra a vilanel Investigando ela Sim Mas ela já começa a sentir Uma ansiedade Naquela Presença da vilanel O tempo inteiro Na segunda temporada Elas trabalham juntas Estão as duas do mesmo lado Com o mesmo propósito Isso Que é uma armação Da Carolyn com o Constantin Na verdade a Ivy tava tentando Trazer a vilanel Pro lado dela Tava Ela queria fazer a vilanel Ficar boazinha Mas não tamo tendo essa condição Porque ela é ruim Não ela é maravilhosa Aí agora na terceira temporada Estão as duas de novo Em lados opostos Se investigando E tendo esses caminhos cruzados Tanto que a vilanel Não se importa De falar pra Ivy E os planos Ela falou Não vim aqui por causa de você Mas eu tô aqui Pra gente se beijar E aí enfim É isso que acontece Eu acho que na quarta temporada Que já tá confirmada Eu acho que eles estarão juntos De novo Eu acho essa Uma narrativa Extremamente inteligente Pra história Porque prolonga o relacionamento Não cria o relacionamento E ao mesmo tempo cria É tipo Friends Com Rachel e Ross Prende a gente Dez anos Pra eles ficarem juntos Eles prendem a gente Nessa massificação De desejo Sabe A gente quer ver as duas juntas E aí a gente vê Quando a gente chega No ápice da alegria De estar vendo as duas juntas Eles tiram isso E se separam de novo Ai mas eu me sinto muito ansioso Quando eu vejo as duas juntas Eu gosto muito Eu sei Enfim Tem algo mais a dizer Além de que o beijo Foi muito engraçado E sangrou No neles depois Tenho Quando a Villanelle Villanelle Ai certeiro Quando a Villanelle Ela deu o tiro Na janela Sim Que a cabeça Da Caroline Tava pra lá Assim Cris Siqueira Resetou Gente Essa série Tá passando de limites Eles estão loucos E matando todo mundo Todo mundo que importa Todo mundo que importa Eu falei Primeiro Não mata o Kenny Matou E é isso Cagaram na minha cabeça E se o Kenny não morreu Claro que morreu Cris Claro que morreu Por que que claro que morreu Porque a gente viu ele caindo E aí virou ele Tava com a cara amassada Ele tava com a cara estourada No chão Enfim Mataram o Kenny Tentei ressuscitar ele Agora não deu certo E aí eu fiquei com medo Aqui de terem matado a Caroline Eu falei O que que vai ser de Será pra ele Vamos lá A gente Porque A gente não viu A cara dele Que tava destruída Ah então voltamos Isso E se isso for um plano Se ele roubou Seis milhões Ele podia forjar A própria morte Então eu acho Que isso é um plano Da Caroline Ele atraiu a Eve Porque ele tava Chamando a Eve Ele atraiu a Eve Pra ela investigar O rolê Mas eu acho Que isso é um plano Da Caroline Ela tá muito tranquila Muito tranquila E aí eu acho Que é fácil Fazer com que a Caroline Pareça insensível Quando ela só pode Saber a verdade Entendeu Entendi Porque eu acho Que vai ter momentos Que ela vai ser Muito insensível E vai ter momentos Que é ela sabendo a verdade E não se importando Com aquilo que tá acontecendo E pra uma personagem Como ela É muito fácil Deixar a gente confusa Entre essas duas coisas É Comenta aí embaixo O que que você achou Do beijo Aquele momento perfeito Que foi tudo Que nós pedimos Fanservice Completinho Que veio com o pano Com a foto do beijo Assim em cima Embalado pra presente Pra casa de todos Os fãs de Villanelle Falando Aqui está o pano do beijo Passe à vontade E comenta aí Aqui embaixo também O que que vocês acharam Da minha participação No Cubo Mágico No Cubo Ah sim No Cubo Mágico E o que que vocês acham Também dessa teoria De que talvez o Kenny Pode estar vivo Nossa Seria incrível Se ele realmente Roubou os 6 milhões Eu quero muito Que ele esteja vivo Enfim Comenta aí Que a gente quer saber Já passamos muito Do nosso tempo Falando de Killing Eve Aqui Próxima semana Quarto episódio Anda logo Killing Eve Beijos E até a próxima Tchau E não me deem spoiler Por favor Tchau Tchau